A reunião do Conselho Consultivo Ampliado da Cáritas Brasileira define as ações da rede norteadas pelo novo marco referencial proposto no último Congresso Nacional da Cáritas realizado no ano passado. E ali foi sonhado, pensado em um plano que deve se estender até 2020. Assim estamos agora organizando, pensando, discutindo como será esse plano para esses quatro anos. Está sendo um momento muito precioso porque todas as propostas vieram das várias regiões do nosso país, das Cáritas regionais, também com as entidades membros que contribuíram. E agora também olhando para o plano da Cáritas Internacional, estamos nos inspirando para também fazer o nosso plano da Cáritas Brasileira. Nós temos quatro prioridades que nós chamamos de orientações estratégicas. Uma está ligada à questão do desenvolvimento sustentável, a segunda está ligada às políticas públicas, a terceira prioridade está ligada ao fortalecimento da rede Cáritas na Igreja do Brasil, e a última em relação ao voluntariado, que a Cáritas tem como coração pulsante o voluntariado. Então o voluntariado agora é uma nova prioridade para a nossa ação no Brasil inteiro. A reunião também é momento de debate, troca de experiências, entre as lideranças que atuam em todas as regiões do país. A gente traz essa necessidade muito grande de realmente fortalecer esse organismo da CNBB, que é a Cáritas, na região norte. Porque a gente sente e vê o quanto a questão da solidariedade, da organização solidária na região é importante para essa realidade da Amazônia. E a gente traz também para esse momento a nossa contribuição, desafiando os participantes, as lideranças cáritas que estão aqui, desafiando que é preciso a gente prestar atenção e cuidar mesmo e de dar um apoio mais restrito, mais de perto para essa realidade da Amazônia. As ações da Cáritas que serão realizadas no próximo quadriênio em todo o Brasil terão como pano de fundo a cultura do bem viver. O parâmetro do bem viver entrou como um princípio fundamental, na perspectiva de construção de novas relações, de cuidado com o meio ambiente, das relações políticas igualitárias, coletivas, que é um conceito da América Latina, que a gente bebe nessa tradição dos povos indígenas. Então, todas as nossas ações vão tentar buscar o bem viver como modo de vida para todas as pessoas. Andréia Bonatelli para a Rede Vida de Televisão.